Livre para todos os públicos, Igreja Evangélica Imuná, apresenta Culto Adoração a Deus Senhor da glória, glória a Deus, eu cumprimento a igreja é capaz do Senhor, amém? Amém! Eu quero fazer um agradecimento aqui rápido, breve, para não estar ocupando o tempo da palavra Queria estar agradecendo a Deus por essas voltas aulas, esse início foi maravilhoso Gente, que semana incrível, que professores maravilhosos, né, também, e na quarta-feira também Não pude estar na escola porque tive um compromisso muito importante, o meu pastor sabe Ele estava em oração comigo, queria agradecer também que esse compromisso, eu creio Deus Que eu creio em Deus, que Ele está colocando um ponto final nessa história E que em nome de Jesus eu vou vir, o meu pai vai vir aqui testemunhar e vai dar tudo certo A minha família vai se reerguer e todas as dores e as tristezas do passado A gente não estava nem programada para falar isso, era do meu curso, mas enfim, Deus sabe de tudo E todas as tristezas, as angústias, tudo foi para o mar do esquecimento Eu creio que a minha família vai se reerguer e todo mundo vai estar aqui, ó, congregando junto E também sobre o meu curso, né, queria agradecer a Deus, ai Senhor, obrigada, tanto que eu oro para os meus professores Gente, os professores são incríveis, amorosos, carinhosos, sabe, conversam com a gente, todos já são mais de idade, assim Então, tipo, já tem, sabe, tem um carinho, tem uma paciência, são assim, e são tão fofinhos Tem um que dá vontade de aportar, tem uma que, a June, gente, que senhora minha linda Ai, Jesus, isso é o dedo do meu avô, meu coração até E eu queria agradecer também a Deus, porque eu tenho uma colega que os tios dela são dentistas já formados E a tia dela trabalha no CO, que é o Centro de Especialização Odontológica, que tem lá na cidade de Tiradentes E aí a minha amiga sempre falou muito deste local, né, que é um local muito bem visto, que tem tecnologia de ponta Que é um lugar muito bom, que tem casos, assim, específicos, assim, muito intrigantes, que dá para você estudar Que sabe, que dá aquele ânimo para você entrar na área E aí a minha amiga falando, falando, e eu, ai, que legal, ai, eu tenho certeza que eu não consegui estalhar neste lugar E aí, como começou as aulas, na segunda-feira a professora já falou Gente, eu já liberei os estágios na plataforma, podem entrar e se inscrever E aí eu não estava, eu estava sem internet na hora da escola, né, gente E aí eu falei para a minha amiga, eu falei, ai, amiga, depois que você se inscrever, tenta me inscrever também pelo seu celular E aí quando ela abriu a plataforma, gente, tinha duas vagas no CO Maravilhoso E eu fiquei tão feliz Eu falei, ai, Jesus Eu falei, me inscreve, me inscreve, me inscreve Ela me inscreveu Ela me inscreveu junto com ela, gente Eu não acredito E eu consegui estagiar no local Gente, tanto que eu gritei na casa, eu falei, inscreve, me inscreve, me inscreve E ela me inscreveu e eu e ela vamos conseguir estagiar lá Junto com a tia dela Gente, que é uma dentista, assim, muito boa, maravilhosa E é bom, assim, você ter alguém da família, né, junto ao teu lado Porque além de profissional É que ela vai ter mais cuidado, né, mais delicadeza em estar ali com a gente E falando com a gente, né E vai ser incrível, eu tô muito ansiosa, muito ansiosa Eu tô melhor de chegar logo no túmulo, pelo amor de Deus E eu também queria agradecer a Deus Porque eu já tenho todos os equipamentos pra começar Glória a Deus Pra começar o meu estágio, gente Eu tenho tudo, gente Graças a Deus Está diária, Simão Dá a mão e vou dar a mão pro céu da glória Gente, eu tenho bem tudo, gente Óculos, luva, máscara, a ventral Ganhei tudo, tudo, tudo Eu tô muito, muito, muito feliz E graças a minha amiga aqui, ó Linda, maravilhosa Que deu o que você vir aqui, a Madu Eu tenho um celular novo Que eu posso estar estudando Glória a Deus Aleluia Muito feliz, muito feliz, amiga De novo, eu te agradeço Eu agradeço a Deus pela sua vida Porque esse celular tem me ajudado muito Muito mesmo As apostilas, eu vou ter prova pelo celular Então, sim, a tecnologia tá aí, gente Pelo amor de Deus Eu tô até tonta já Glória a Deus Aleluia Eu agradeço a Deus pela oportunidade Igreja Evangélica Emunar Apresentou Culto Adoração Adeu Rua Malva Silvestre, no 69 Savoy City, fundo da escola Paulo Lauro 405-12307-000196 Grupo de Louvor Ministério de Dança, Mover e Adoração Geração Emunar Nova Geração Kids Só Jesus Cristo salva Direção Geral Espírito Santo de Deus Realização Jave 2024